Olá, bem-vindos ao canal. Neste vídeo, vou te mostrar como fazer uma edição de foto no celular, usando apenas a versão gratuita do app PixArt. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, e ative as notificações. Já são mais de 500 tutoriais aqui no canal. Durante o vídeo, eu vou te mostrar todo o passo a passo em detalhes, é só seguir os passos. Abra o app PixArt. Toque neste botão. Aqui você irá abrir essa imagem. Você irá baixar essa imagem através do link que está na descrição deste vídeo. Vá na ferramenta, adicionar foto. Escolha a sua foto. Redimensione e posicione a foto. Vá na ferramenta, borracha. Toque na opção pessoa, para o app fazer o recorte automático do fundo da foto. Use as ferramentas, apagar e restaurar, para melhorar e finalizar o recorte. Termine de redimensionar e posicionar a pessoa. Vá na ferramenta, ajustar. Aqui você irá fazer alguns ajustes básicos, tipo para deixar a imagem da pessoa mais clara ou mais escura, mais colorida ou menos colorida, entre outros ajustes. O objetivo é deixar a foto da pessoa combinando um pouco mais com a imagem de fundo. Vá na ferramenta, sticker. Pesquise por Yabai, gradiente, refletido. Escolha essa imagem. Redimensione a imagem, preenchendo tudo. Vá na ferramenta, mesclar. Altere para o modo, adicionar. Vá na ferramenta, borracha. Toque na opção Pessoa, para que o app faça um recorte automático da imagem. Use as ferramentas, apagar e restaurar, para fazer o recorte do brilho azul. Você irá desenhar uma borda azul na pessoa, igual estou mostrando. Coloque o valor de, opacidade, em 60 aproximadamente. Vá na ferramenta, efeitos. Selecione a categoria, simples. Toque duas vezes no efeito, Vim 4. Coloque o valor de, suavizar, em 55 aproximadamente. Vá em, sticker. Pesquise por Yabai, Instagram, Live. Escolha essa imagem. Redimensione, e posicione a imagem. Toque aqui para salvar sua imagem. É isso então. Espero ter ajudado. Compartilhe este vídeo, deixe o like, e se inscreva no canal. E se inscreva no canal.